E aí, pessoal? Vamos dar continuidade aqui, certo? A linha de raciocínio das doenças renais, tá bom? Dentro da síndrome nefrítica. Olha só, repito aqui, tá? Se você não viu a aula de síndrome nefrítica, cara, vai lá e dá uma olhada. Por quê? Porque você vai entender com mais detalhe o que vai acontecer aqui. E eu sugiro até, depois da síndrome nefrítica, dar uma olhadinha na aula de glomerulonefrítica pós-treptocócica. Por quê? Porque aqui é uma continuação, tá bom? Então, vamos com confiança aqui, vamos juntos, certo? Primeira coisa que vocês têm que entender é doença de BG. É porque a doença de BG, ela tem duas características, assim, que nos levam, certo, a dar ênfase nela. A primeira coisa aqui, ela é a glomerulopatia primária, a glomerulonefrite primária, certo? Mais comum no mundo. E a segunda coisa é que ela é o principal diagnóstico diferencial da glomerulonefrite pós-treptocócica. E aqui, eu já falo direcionado a uma questão de prova, certo? Porque nas provas, se você trata de uma glomerulonefrite, de uma síndrome nefrítica, você geralmente vai tratar de uma glomerulonefrite pós-treptocócica. E a principal, o principal diagnóstico diferencial, certo, vai ser a doença de BG, certo? Ou a nefropatia por IGA, também denominada. Tá, beleza? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. Vamos ver quais são as principais características relacionadas à doença de BG, certo? Primeira coisa é entender. A doença de BG, ela tá dentro das alterações assintomáticas. Por quê? Porque, cara, geralmente, o paciente, o próprio nome já diz, ele é assintomático. Quando ele evolui com os sintomas, certo, geralmente, ele já evolui com... Ou seja, já tem características avançadas, tá bom? E ela é bem caracterizada, certo, e eu já te antecipo isso, pela questão da presença de hematúria e mais nada. Mas, geralmente, é um quadro clínico do paciente que passou, teve um quadro de infecção de VIH superior, pode ter, ou uma infecção de VIH inferior, é um paciente cirrótico, um paciente com HIV, certo? Que eles evoluem posteriormente com a doença de BG, tá? Eles evoluem com essa característica de hematúria e mais nada, tá bom? Mas, na maioria das vezes, eles são assintomáticos. A gente vai detalhar isso um pouquinho mais na frente. Segundo ponto aqui, é entender que também a doença de BG pode ser chamada de nefropatia por IGA, e ela ocorre justamente por depósitos de IGA a nível glomerulado, tá bom? Terceiro ponto, é o que eu falei inicialmente, ela é a glomerulopatia, certo? A glomerulonefrite primária mais comum no mundo, tá bom? Lembra lá que você tem glomerulopatias primárias e secundárias. Das primárias, ela é a mais frequente, tá certo? O quarto ponto é que uma relação entre homens e mulheres é dois pra um, ou seja, é mais frequente em homens. A cada dois homens, uma mulher tem, é isso, certo? E vamos dar seguimento aqui. São mais conceitos iniciais, tá? Pra você ir entendendo aí. Da parte do quadro clínico, como eu disse, ó, aqui é bem tranquilo, cara. Porque é só repetir. É só repetir o que a gente veio falando anteriormente. E melhor ainda, aqui a gente vai reduzir. Tá entendendo? Ou seja, nós vamos reduzir o que a gente falou anteriormente. Por quê? Porque o quadro clínico da doença de BG, ele não é tão complexo. Por quê? Porque na maioria das vezes o paciente é assintomático, cara. Ele não evolui com nada, ele não tem nada. Ele simplesmente não tem nada. Divago, se ele não tem nada, ele não tem alteração renal. Não. Se você for ver nos exames complementares, ele vai ter sim alterações. Tá bom? Mas a título físico ali que você tá vendo, não vai ter nada. Tá beleza? Quando ele evolui com sintomas, é caracterizado a hematúria. Então, pacientes que tiveram quadros, realizaram exercícios extenuantes, tiveram quadros de infecção de viagem superior anteriormente, ou viagem inferior. Ou é um paciente cirrótico, paciente diabético, certo? Com complicações já. Tá certo? Ou tem HIV. Tá bom? Então, e ele evolui com hematúria e mais nada, e geralmente é um quadro que ele se repete. Ou seja, o quadro clínico geralmente ele vai trazer. O paciente tem essa e essa doença que eu falei anteriormente. E aí, ele evoluiu há duas semanas com o quadro de hematúria, certo? Com o quadro de urina escura. E depois que foi bom. E agora, duas, três semanas depois, ele tá de novo com o mesmo quadro. Tem hematúria e mais nada. E aí, você tem que pensar diretamente no quadro de doença de IBGE. Tá certo? Então, não tem erro, cara. É isso. Procura no quadro clínico esse detalhe aqui. Pra seguir aqui, a tema de diagnóstico, certo? Obviamente, né? Se a gente for falar de diagnóstico definitivo, nas glomerulopatias, diagnóstico definitivo é com biópsia, cara. É com biópsia. Mas veja bem, você pode dar o diagnóstico da doença de IBGE, certo? De uma forma menos invasiva. E, obviamente, seguindo com a soma de clínica, a nível de exames complementares, você vai solicitar o complemento, cara. Olha aqui, ó. Eu te falei lá na glomerulonefrite pós-streptocócica e na síndrome nefrítica, certo? Pra, se você tem alteração glomerular, cara, solicita o complemento. E essa é uma das, veja bem, é uma das características principais que vão diferenciar um quadro de glomerulonefrite pós-streptocócica para um quadro de doença de IBGE, tá certo? É o complemento normal. Porque, ó, lá na glomerulonefrite pós-streptocócica, o complemento tá reduzido. Aqui ele tá normal, tá certo? Por isso, dá uma olhadinha de novo lá na aula de síndrome nefrítica, certo? Que eu falei isso aqui, tá certo? Então, você vai solicitar complemento a nível laboratorial, além de todos os outros exames que eu também falei lá na glomerulonefrite pós-streptocócica. E aí você solicita a dosagem de GA sérica. O aumento de GA sérica e a nível de pele, também, ele é característico da doença de IBGE, tá certo? Por isso é denominada doença dos depósitos de GGA ou nefropatia por IGA, tá certo? Como tratamento, o que a gente vai fazer? A gente vai acompanhar nosso paciente. Por que que eu botei o IECA, certo? Os IECAs, certo? São os PRIOs, os inibidores da enzima convertidora de angiotensina, tá? Enalaprio, captoprio, certo? Por quê? Porque, veja bem, geralmente o paciente ele é assintomático, então eu só vou acompanhar esse quadro. E geralmente, quando ele evolui com o quadro de sintomas, se ele tiver só hematúria, geralmente eu só acompanho. Obviamente, eu vou lá fazer reposição hídrica, certo? Eu vou ter que fazer todo o processo em si. Mas a ideia, na maioria dos casos, é acompanhar. Mas veja bem, se esse paciente evoluir com o quadro de síndrome nefrítica, eu vou ter que dar um inibidor de enzima convertidora de angiotensina nele. Por quê? Porque além dele evoluir com hipertensão arterial e seja um anti-hipertensivo, os IECAs, ele tem uma função de proteção renal, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas ele tem uma função de proteção renal. Então, eu vou facilitar aí a vida do meu paciente, tá bom? E o corticoide? Cara, o corticoide aqui, tem que entender um ponto principal dele. Não é sempre que você vai botar nele aqui, certo? No paciente. Somente quando você estiver fazendo lá o acompanhamento do seu paciente, tá? Você vai solicitar ureia, creatinina, tá certo? A função renal. E aí você vê que a creatinina, ela tá maior 1,5. Meu irmão, aplica o corticoide. Essa é a hora de aplicar o corticoide, tá bom? Mas em resumo, na maioria das vezes, você só vai acompanhar o paciente e ele vai evoluir bem. Mas veja bem, entre a gente pode ter um quadro de ciência renal aguda, que já complica, beleza? Ou o paciente já pode evoluir mais complicado em si, tá bom? Rápido ou devagar, de qualquer forma, tá certo? Mas na maioria dos casos, você só acompanha porque o quadro é mais tranquilo, tá bom? Bom, eu vou fechar aqui, tá? Com um detalhe, que é o prognóstico frente à doença de IBGE. Que isso aí você pode ter em mente. Que são principalmente os critérios de pior prognóstico, né? E aí eu citei alguns, eu citei cinco deles aí, ó. Você pode ver que lá no final tem a creatinina maior 1,5. E aqui onde você começa a aplicar a utilização de corticoide, tá? Ó, sexo masculino, idade avançada, hematúria microscópica persistente, tá? Ela é persistente, tá bom? E o paciente que evolui já com a hipertensão arterial sistêmica. Por quê? Porque aqui, cara, ó, presta atenção. Se você, vamos, beleza. Tem um sexo masculino, idade avançada, isso já é critério de pior prognóstico. Você já tem que internar o paciente, tá bom? Bom, agora, se você estiver falando, ó, de hematúria microscópica junto com hipertensão arterial sistêmica, cara, o que que esse cara tem? Ele tem uma síndrome nefrídica. Ele já tá evoluindo mal. Então você tem que internar e tratar melhor. E além disso, a creatinina dele tá maior a 1,5. Ou seja, a função renal dele tá baixa, tá reduzida, tá ruim. E isso me direciona a quê? Me direciona a pensar que até o paciente, mesmo que não cite o caso clínico, ele pode estar evoluindo, por exemplo, com a ligúria, tá certo? Então esses são pacientes mais complicados. E esse é a título de prognóstico, né? Isso vai me direcionar a conduta. Basicamente saber o prognóstico, me direcionar a conduta, se eu vou só acompanhar o meu paciente, se eu vou dar os inibidores na enzima conversadora de agiotesina, e ou se eu vou administrar corticoide, tá bom? Pro meu paciente aí, beleza? E lembra que a gente administra corticoide porque tá tratando de anticorpos, né? Se você tem presença de anticorpo atuando, você pode administrar corticoide aí no paciente, beleza? A doença base é por depósitos de IGA, né? Que são os anticorpos de IGA. Então você dá corticoide pro paciente, beleza? Então, comprometido, uma aula rapidez, certo? Voada aqui. Se você chegou até o final aqui, cara, dá, e se gostou, se foi legal o vídeo aí pra ti, se te ajudou, tá? Compartilha, deixa o like aí, se inscreve, beleza? E tamo junto aí, e eu espero que haja ajudado. Valeu!